A mentoria no desenvolvimento de uma startup, como você acha que a Aceleratec pode contribuir para o ecossistema? Eu acho que a mentoria é essencial para o sucesso de novas empresas, para o empreendedor conseguir tornar a ideia dele uma pequena empresa e depois essa pequena empresa, uma média empresa, eventualmente uma empresa grande, contribuindo para o ecossistema e a economia local. Eu acho que muita gente já passou pelo processo de ser empreendedor, muitos não deram certo e muitos deram certo. Então você como empreendedor, podendo aprender de outras pessoas que já passou por o que você vai passar agora, acelera muito mais o desenvolvimento da sua empresa, como também acho que torna o sucesso, a probabilidade de sucesso mais alta do que você tentar, vamos dizer, reinventar a roda, sem ter nenhuma mentoria. E eu acho que também tem um lado até psicológico, que empreender é difícil, muita gente desiste. E você ter alguém que já passou por isso para contar o que você está passando é super normal, é assim mesmo, e dar um pouco dessa força ajuda também bastante o empreendedor a ter essa confiança e ter uma chance maior de sucesso. E o papel do Aceleratec para o ecossistema? E eu acho que uma aceleradora como a Aceleratec, ela, na verdade, o que ela está fazendo, ela está pegando esse benefício da mentoria e ela está tornando isso uma instituição, né? Ela está conseguindo fazer isso com um grande grupo de empreendedores, ou de forma direta nas empresas que ela está acelerando, ou de forma indireta até para o ecossistema muito maior que ela está atingindo. Então, eu acho que você conseguir ter pessoas, instituições, programas, como a Aceleratec, preenchendo esse vácuo de mentoria que existe hoje no país, vai ajudar muito mais a ter essa mentoria direta para os empreendedores e até indireta para um grupo maior do que é esse ecossistema empreendedor. Obrigada.